Somos de Iterã-Upoorla, 250 quilômetros mais ou menos daqui de Curitiba. Eu acredito que essa é a sétima vez que a gente está vindo para cá. Agora com um período um pouco maior de tempo para gravar. Nos outros eram apenas uma semana devido ao trabalho. A gente está curtindo bastante nossa primeira experiência no estúdio, nosso primeiro disco. A gente está bem feliz com o resultado que a gente está vendo. O que esperamos nesse período agora finalizar o aula? A gente tem quatro anos de banda já. Desde criança a gente começou a tocar, acho que tinha uns dez anos de idade. Ficava tocando só em casa mesmo. Daí surge a oportunidade de a gente mostrar o som para a galera de fora da casa. Daí foi crescendo o negócio. A gente nem esperava que ia ficar desse jeito. Foi só como uma brincadeira mesmo. A gente começou como um hobby assim. Hoje pode dizer que a gente trabalha profissionalmente já com música. Daí deu essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho autoral, que acho que é o mais importante. A gente gosta do cover, mas chegou a hora de mostrar um pouco a nossa cara de verdade mesmo. A gente começou fazendo, deu a ideia de fazer uma música, vamos fazer uma música autoral. Daí a gente começou fazendo ela, daí já fomos fazendo outras. Daí já entrou na ideia de gravar isso, montar um álbum. E ia testando as músicas no público. E ia testando as músicas nos shows ali mesmo. A gente tocava o cover e colocava um autoral no meio. Daí a gente tentou ver a reação das pessoas. A gente gostava de curtir, perguntava. E foi assim daí. Eu acho que a essência do álbum, a gente fez umas três ou quatro músicas, meio que ainda assim um norte. Daí a gente parou para pensar o que remetia o nosso som. O que remetia a essas músicas que a gente estava fazendo. E a gente chegou numa palavra que vai ser o nome do disco, que é rebeldia. Expressa bastante agressividade, revolta. Se for ver pelas letras, pela sonoridade, acho que expressa bem isso. Rebeldia. Acho que a gente fez isso passar. O som nosso acho que é um rock alternativo. Não tem um estilo definido. Não tem uma coisa muito definida. Mas é alternativo. Mas mais assim pro rock clássico. Acho mais cruel. Mais pegada mesmo. Não, não, não... Boa tose da sua pulga...